Bem-vindos! Já parou para pensar no impacto que suas escolhas alimentares diárias têm na sua saúde a longo prazo? Às vezes, são as pequenas mudanças que fazemos em nosso cardápio que se transformam em grandes diferenças no nosso bem-estar. Seja bem-vindo a este vídeo, onde vamos explorar como substituir alimentos por versões mais saudáveis pode ser o segredo para uma vida mais plena e equilibrada. Viver de maneira saudável é um objetivo comum, mas a jornada nem sempre é clara. No entanto, cada decisão consciente à mesa pode ser um passo na direção certa. Vou compartilhar exemplos práticos de substituições alimentares que não só irão enriquecer seu cardápio, mas também contribuirão significativamente para o fortalecimento da sua saúde a longo prazo. Se ainda não se inscreveu no canal NutriVida, não perca mais tempo e junte-se a nós para receber dicas valiosas de nutrição e bem-estar. Se inscreva, curta e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos lá! Então, pronto para desbravar conosco esse universo de escolhas alimentares saudáveis? Vamos descobrir como pequenas alterações na sua dieta podem ter um impacto extraordinário no seu dia a dia, transformando sua relação com a comida e promovendo uma versão mais vibrante e saudável de você mesmo. Arroz branco para arroz integral. O arroz integral é uma excelente alternativa ao arroz branco. Rico em fibras, vitaminas e minerais, o arroz integral mantém os nutrientes essenciais que são removidos no processo de refinamento do arroz branco. Pão branco para pão integral. Trocar o pão branco pelo pão integral é uma maneira simples de aumentar a ingestão de fibras e nutrientes. O pão integral oferece uma sensação de saciedade por mais tempo, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue. Açúcar refinado para mel ou açúcar de coco. Reduzir o consumo de açúcar refinado e optar por alternativas naturais como mel ou açúcar de coco, pode ajudar a reduzir o consumo de calorias vazias e oferecer nutrientes adicionais, como antioxidantes e vitaminas. Bolachas recheadas para biscoitos integrais. Os biscoitos integrais são uma opção mais saudável em comparação com as bolachas recheadas, pois contém menos açúcares adicionados e mais fibras, o que ajuda na digestão e no controle do apetite. Leite integral para leite desnatado ou vegetal. Substituir o leite integral por leite desnatado ou vegetal, como leite de amêndoas ou aveia, pode reduzir a ingestão de gordura saturada e colesterol, além de ser uma alternativa para pessoas com intolerância à lactose. Óleos vegetais refinados para óleo de oliva extra virgem. O óleo de oliva extra virgem é uma escolha mais saudável em comparação com os óleos vegetais refinados, pois é rico em ácidos graxos monoinsaturados, que são benéficos para a saúde cardiovascular. Carnes processadas para frango ou peixe. Optar por carnes magras, como frango ou peixe, em vez de carnes processadas, pode reduzir a ingestão de gorduras saturadas e aditivos prejudiciais à saúde, como conservantes e corantes artificiais. Refrigerantes para água com limão ou chá sem açúcar. Substituir refrigerantes por opções mais saudáveis, como água com limão ou chá sem açúcar, pode reduzir a ingestão de calorias vazias e açúcares adicionados, além de promover a hidratação adequada do corpo. Sal refinado para sal marinho ou ervas aromáticas. Trocar o sal refinado por sal marinho ou ervas aromáticas é uma maneira de reduzir a ingestão de sódio e adicionar sabor aos alimentos de forma mais saudável e natural. Snacks industrializados para frutas, vegetais crus ou mix de oleaginosas. Optar por snacks naturais, como frutas frescas, vegetais crus ou mix de oleaginosas. Pode fornecer nutrientes essenciais, fibras e energia de forma mais equilibrada e saudável do que os snacks industrializados, que são ricos em gorduras saturadas, açúcares e aditivos químicos. Manteiga para abacate. Substituir a manteiga por abacate em receitas ou como acompanhamento pode fornecer gorduras saudáveis, fibras e uma textura deliciosa. Macarrão tradicional para macarrão de abobrinha. Trocar o macarrão tradicional por espirais de abobrinha oferece uma opção com menos carboidratos e mais vitaminas, ao mesmo tempo em que mantém a textura e a versatilidade. Batatas fritas para batatas assadas. Optar por batatas assadas em vez de fritas reduz a quantidade de gordura adicionada, mantendo o sabor e os nutrientes essenciais das batatas. Iogurte açucarado para iogurte natural com frutas frescas. Substituir iogurtes açucarados por versões naturais e adicionar frutas frescas proporciona uma opção menos processada e com menos açúcar. Salgadinhos industrializados para pipoca caseira. Trocar salgadinhos industrializados por pipoca caseira, sem excesso de manteiga ou sal, é uma alternativa mais leve e rica em fibras. Espero que as sugestões de substituições alimentares tenham inspirado reflexões sobre a importância das nossas escolhas diárias. Lembre-se de que cada pequena mudança pode ser um passo significativo em direção a uma vida mais saudável. Ao experimentar essas substituições, você está investindo no seu bem-estar a longo prazo. Cada escolha consciente à mesa é uma vitória. E sua jornada em busca de uma vida mais saudável está repleta de oportunidades para cuidar de si mesmo. Que essas simples substituições se tornem aliadas na sua trajetória para uma vida mais equilibrada. Agradeço por dedicar seu tempo a explorar maneiras de promover um estilo de vida saudável. Que sua jornada continue sendo repleta de escolhas conscientes e momentos de prazer à mesa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Lembre-se sempre de cuidar da sua saúde e alimentação de maneira equilibrada. Até a próxima!